Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Tranquilidade, família? Vamos começar aqui mais um vídeo cabuloso, dessa vez jogando aquele CS1 pra vocês, mostrando pra vocês, cara, na prática, como que funciona o minimapa aí e a importância dele, porque o minimapa é uma das coisas mais importantes que tem no CS aí, cara, e muita gente não domina isso. Mas, antes de continuar esse vídeo, cara, deixa o like do vídeo aí e se inscreve no canal pra ajudar o canal a bater 30 mil inscritos aí com dois pés na porta. E, rapaziada, só avisar pra você, se você quiser evoluir no CS aí com dois pés na porta, eu faço uma mentoria pra abrir sua mente e ensinar você a jogar um CS de verdade, fechou? Quem tiver interessado na mentoria, pode me chamar lá no WhatsApp, cara, o link do WhatsApp tá na descrição do vídeo aí, que o meu irmão vai atender vocês lá da melhor forma possível pra você se sentir satisfeito, fechou, rapaziada? E não se esquece também de dar uma corredinha no nosso canal de vlogs, eu soltei um vídeo novo no vlogs lá mostrando a instalação do ar-condicionado e também uma conquista nova pra casa aqui, fechou? O link do vídeo tá na descrição do vídeo, então chega somando com dois pés na porta lá, família. Agora é isso, solta a introdução aí, DJ. Tá crescendo com provisos, tá crescendo com provisos, Olha então, rapaziada, vamos começar aqui já mostrando pra você a coisa mais importante que tem no jogo, pra você ter aquela informaçãozinha de graça, tá ligado? Só que na prática, vamos mostrar pra vocês aqui, antes de começar aqui, deixa o like aí, como eu já falei, se inscreve no canal pra gente dar o canal a bater 30k de inscritos aí com dois pés na porta, fechou? E vamos que vamos. Tem situações que vocês devem olhar pro minimapa, primeiro, escutou o barulho de tiro, olha pro mapa, segunda, morreu alguém, olha pro mapa, e a terceira, é... Faz dar retaque, olha pro mapa, são as mais importantes, mas tem várias outras formas, beleza. Vamos tocar um tirão nesse meio aqui, nem aqui, se nem nada, fio, vamos abrir duro. Beleza, demos um porradão seco que o moleque tocou tiro. Agora que eu dei a porrada, vou olhar no minimapa lá que meu parceiro tá roxando o bombe, vamos chegar somando, ó, ele tá bem avançado, ele tá bem avançado no tapete lá e tudo, como eu matei o cara do meio, pros caras rotacionais é dois palitos, véi. Ó, o cara vai pagar, ó, molotovou, já era, miô, 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 miô. A chance ter batido no meio é muito grande, véi. Olha pro minimapa ali, ó, meu parceiro tá lá na base, Olha lá, falei? Eu falei que tinha batido no meio? Sabia. Bora, bora, vira rápido. Vai lá, vai lá. Começa ali, ganha verde. Olha lá, olhando pro minimapa, o cara vai fazer barulho lá na B, rapaziada. Esse barulho vai ser importante, hein. Olha lá, ó, tem um moleque no bombe, esportou. Vamos chegar somando? Aí, ó, cheguei somando com o minimapa. Minimapa é importante, tropa. Coisa mais importante do jogo. Olha lá, esportou na B, vamos chegar com um doido. É o último, é o último. Vou pegar ele, vou pegar ele. Vou pegar a braba. E acho que ele vai entregar muito grande, cara, deixa o rush aí. O rush vai e ele pega a info. Como o rush já tem essa informação daqui, ó. Ó, mercado. Vai pegar o... Eu vou matar. Aí, tropa, minimapa é importante demais. E olha que eu tô com minimapa grande porque eu prefiro ele assim, tá ligado? Só que ainda assim dá pra pôr ele notado onde tá vindo os inimigos. Eu não gosto daquele mapa com zoom pequenininho, não acho muito ruim. Vamos fazer uma smoke janela aqui? Aprendi. Ih, não aprendi nada não, tô sem dia fitro. Tem que botar o dia fitro nessa conta. Vamos colocar aqui, ó. Percebi que uma parceira dominou o meio lá. Olha, tem dois carnais botados. Dois A esportados. Matou janela, percebi pelo minimapa, olha. Rush caverna, beleza. Vamos acelerar pra B. Ignora tudo e vai B, olha lá, olha. Eu percebi que era rush caverna porque eu vi vários caras botando no minimapa. Cola B aqui, cola B aqui. Guys, eu vou plantar aqui. Se eu morrer nessa B, o problema é deles. Olha lá, eu percebi que meu parceiro... A chance dos caras terem na base é grande porque é o seguinte, meu time dominou tudo. Ih, o laranja tá ali no meio, tá ligado? Eu vou ignorar tudo aqui e vou nesse laranja aqui, olha. Eu vou antecipar aqui. Beleza. Ó, tem um moleque na TV. Vou chegar igual doido mesmo, tô nem aí. Fazer barulho. Não vai mais não. Ah, moleque doido. Chega no pai. Bora, bora, bora. Chega só, mano. Pode estar aqui em qualquer lugar, rapaziada. Esse moleque é maluco. Ih, vazou. Fugiu. Ó, principalmente em baixo nível, rapaziada. É super comum o nego fazer rush caverna. Esse rush não funciona. Por que que não funciona? A melhor forma de você garantir um round eco é estacando o bombe. Os cinco ficam escondidos no bombe, entendeu? Esses rush não funcionam, cara. Só funcionaria se o meu time fosse desesperado e partisse pra cima. E tudo. Mas mesmo assim é muito difícil. Vamos smocar passagem de novo. Prestar bastante atenção no minimapa, ó. Minimapa o tempo todo, hein. Ó, o cara já vai smocar janela pra nós. Eu vou smocar ligação pra nós aqui. Perdi a escada. Ah, não tem dia, Petrol, cara. Que... Caiu o rato, caiu o rato, caiu o rato. Ó, caiu o rato. Só que... O cara só viu o vulto porque não apareceu no minimapa, entendeu? Vamos smocar janela aqui? Vai impedir? Ó, não sei de onde o cara morreu, não. Morreu do L. Boa, matou. Ó, como o nosso time tá trabalhando meio e ninguém do nosso time tá mirando ar, a chance de ter o chá do ar é muito grande. Mirar aqui. Olhei pelo mapa, peguei a informação do jogo toda. Tô morto, velho. Acabou a smoke e meio, vamos passar na casa. Vamos voltar aqui, olha. Verdão tá no rato. Tem dois caras por meio, beleza. Olhei pro mapa porque rolou tocação. Vamos smocar essa janela aqui que a janela vai acabar a smoke já. E sabe que tem um cara de janela porque eu vi tiro vindo lá, entendeu? Só que o negócio aqui é que a gente tem que dominar, mano. O cara falou de água e CT. É, tem CT mesmo. Ah, tá CT. Eu vou ignorar o CT, vou tentar dominar o B aqui, tropa. Por quê? Esse cara da B tem que saber daquilo que ele tá jogando. Porque o do CT já sabe. Pode ser em qualquer lugar, guys. É esse bombe todo. Tem que olhar tudo, hein. Ué, não tá aqui não? Vamos plantar. Bombe de graça? Agora o bagulho vai tentar pegar uma vantagem. Que isso? O cara chegou cravado no off-angle, velho. Nem a p***, velho. Um gênero do contemporâneo, filho. Quando eu antecipei naquela posição ali, era pro cara ter cravado na porta. Só que ele veio cravado ali, tá ligado? Ele é um p*** de off-angle. Normalmente o pessoal não entra cravado ali. Mas o pessoal do M&M entra, né? Porque os caras são diferenciados. Ou eu tava dando um round gun, cara. Porque o outro cara fez barulho no L, tá ligado? Vai fazer o quê? Fazer o quê? Vamos lá, né? Vamos abrir esse meio aqui na porrada. Vou chegar bangando aqui rapidão. Bom, vou levar esse cara pra poder impedir ele de jogar. Oxi. Ué, ele vazou antes de eu ver? Beleza, tropa. Vou colocar esse L aqui porque o cara já fez barulho no contato do L. Nada. Ué, deu cair na janela? Beleza. Ó, tá rolando o maior pagodão na caverna ali, tropa. Vamos chegar somando com o meu time. Já percebi que o cara já meio que dominou o bomba e tudo. Dominou nada. Tá na caverna parada ainda. Correu um cara a meio. Ó, os caras tá perdidos. Se ruxa, não ruxa. Ó, tem um cara palácio. Bora, bora. Deixa o time ir na frente porque... Olha lá, espotou. Boa. Cabecinha. Pegamos. Olha que folgado, Zé. Nunca jogou um pagode, velho. Tá no L? É. Peguei uma posição que eu peguei, né? Nem reposicionei. E não faz nem sentido esse moleque tá cravado de CT porque ele nem me viu passando. Ou sei lá, né? Eu tô perdido. Você viu que eu somei da caverna ali porque meu parceiro... Tava dois parceiros tocando o tiro. Na hora que deu o contato no palácio, ia ter um no bomb só. Aí dá aquela acelerada. Aí dá aquela beitada gostada também, né? Porque eu não vou na frente, não. Não vou na frente por nada. Ai, se eu tivesse na frente, eu teria perdido. Fica ligeiro agora. Como o nosso time não dominou o rato, não dominou o meio, pode ter rato. Olha lá, olha. Na hora que der o contato na B aqui, pros caras ruxarem a rata é dois palitos. Pra tentar pegar costas. Olha lá, já ruxou B toda. Tem vários caras na A lá e tem um moleque no mercado. Boa, morreu. Fica ligeiro ainda que pode ter rato. Entendeu? Beleza, morreu todo mundo. Vamos chegar plantando, mas ainda vai ficar ligeiro com o rato. Pra ruxar rato é dois palitos. Tô preocupado com esse rato aqui, hein? Ih, o cara foi passado, filho. Ó. Tem um moleque lá na base. Tem um CT. Beleza. Tem um base TR. E o outro tá onde? Vou chegar atacando essa flecha aqui nessa pedrada na cara, filho. Toma, sente a pressão. Olha que safado. Ih, tá achando que... Nunca senti um pagode, filho. Eu nunca tô com um pagode. Quer ruxar? Olha que folgado, sou. Não, o único round que o cara me deu uma porrada, ele tá achando que é o Batman. Aí, domina esse meio que eu tô esperando a porta aí, velho. Bora, bora, bora. Vou smocar passagem aqui pra galera. Fica ligeiro que, como os caras estavam eco agora, armado forte. Ó, um cara tá dominando meio. Eu não vou meio nem a... Eu falei pra dominar, mas eu não vou, não. Ó. Tem um cara janela. Beleza. Matou da janela. O L ou o Liga vai querer jogar. Entendeu? É, esse aqui tá muito esquisito. Deixa eu quebrar smoke, deixa eu quebrar smoke, deixa eu quebrar smoke. Ô, desculpa. Eu falei que ia quebrar smoke ainda. Vamos autovar isso aqui, ó. Olha que safado, gente. Olha que safado. Pilantro ordinário. Cretino. Ai, eu matei o cara. Pegamos. Ih. Tá com a mãe, só. Tá com a mãe também, só. Vamos smocar esse L aqui. O outro cara, a gente não faz ideia dele, tropa. Então, tem que ficar ligeiro. Tá, moscou. Mas e o outro? Exportamos o outro. Ó, o cara não faz ideia de mim. Beleza, o outro cara tá lá na B. Vamos rotacionar e vamos dar aquele olé no cara. Ficar ligeiro aqui, porque pra ele vir aqui é dois palitos. Vamos tentar aqui agora. Vou plantar pro CT. Vou ficar no B Galvão 90. Pra quem não sabe, o B Galvão 90 é um moleque que jogou comigo, tá ligado? O Galvez fala muito dele. Que é um nick exótico. Quem que chama B Galvão? Na posição que ele é roubadíssima. Só que ele é roubadíssima se o cara não vier CT. Ele olha, velho. Ele é um gênio. Esse moleque é um gênio. CT, que aí você só fica com um lugar pra tomar conta. Ih, vou ter que ouvir na minha orelha ainda, hein? Agora entendi, cara. Por que será que as posições de profissionais não funcionam em baixo nível? Porque só funciona no profissional. Por isso que é jogada de profissional. É pra ser feita no profissional. Se você fizer contra o meu fim, não dá certo. Porque nem ele que sabe o que ele tá fazendo. Mas a vida é assim. Pô, fogadaço, mano. Vai tomar um porradão, sim. Toma aí, ó. Ih, tem um cara L. Com a abdura? Ó, esse moleque do L, ele fez uma H&E do L, mano. Na verdade, eu acho que quem fez a H&E foi o moleque da janela, que acabou morrendo. Beleza, nosso time tá dominando o palácio lá na que eu dou esse pé na porta. Tem uma brecha na caverna aqui. Boa, matou. É palácio na caverna. Tem uma brecha no palácio, na verdade. Eu vou até ir palácio atrasado aqui. Não, não vou palácio, não. Mas eu vou ligeiro com o palácio. Tá, Nilba. Tá, Nilba, beleza. Esse aqui não foi explotado. Tava, Nilba. O que é isso? Vamos lá, vamos fazer um domínio do meio de novo aqui. Esse cara é do meio, você vê que ele tá folgadão, né? E bangaram de volta. Eu vou esperar 10 segundos agora e vou re-bangar. Por quê? Porque tem um moleque no L aqui, ó. O moleque no meu time dominou o rato lá. Então eu vou ficar bem esperto. Acho que pode ter um chá no meio, velho. Olha lá, ele não vai dar a cara mais não, porque eu tirei sangue dele. Ó, já era. Vou smocar esse janelão aqui. Ó, trocou tiro lá no default. Opa, abre junto. Ó, tem um cara no CT, tropa. Dois CT que o cara falou. Então o AB tá livre. Porque o meu parceiro também dominou o AB. Bora B aí, bora B. Agora eu tô na dúvida. Dominou B ou não dominou? Ele morreu. Olha que cara folgado. Falta de respeito total. Bora B aqui, Rochão. Eu acho. Ah, eu não vou B nem a pau, porque a chance que esse cara tem cuidado B é grande. Tá ligado? Olhei no minimapa ali, tem um domínio total, mano. Eu vou plantar no tanque. Plantar no tanque aqui, olha. Que vai ter um domínio do CT mesmo. Achei de ter cara pro L é grande. Eu vou até sair rasgando, olha. Cada L. Ó, meu parceiro tá aqui, olha. Ele tá de bobs. Mas pro cara tá cravado aqui, dois palitos. Você tá ligando no prefire? Deixa ele ali, ó. Vou ficar aqui, olha. Ele tá no off. Olha lá, CT, olha. Tá com um de vida. Desagarei no time. Toma, sente a pressão. Falou um de vida? Sabia que ia tomar. Mentira, eu pervi o futuro. Que eu taquei a GA antes dele falar um de vida. Aí você viu que eu contei, né? Eu escutei o barulhinho dele. Falei, ó. Daqui a pouco ele chega. Chegou, tomou. Vamos lá, dominar a meia de novo. Ó, esmoca pra nós aí. Boa. Ó, deixa eu ver se essa negócio sai com o sentimento troll. Vamos ver. Abdura e dá firme. Abdura e dá firme. Boa, saiu, mano. Ó, mas o menor tá errando tudo ali, velho. Ô, tá bugado. Ô, não faz sentido não, hein? Vou botar SL aqui na porrada. Molohato, tá doidão, meu filho? Ó, eu vou molotovar. Pode ter um cara na liga. Ó, meu parceiro tá dominando o tapete lá, rapaziada. Então, olha, deu contato. Boa, matou. Eu ia tentar chegar somando. Só que ele... Chega somando aqui, ó. Olha lá o minimapa. Chega somando. Ó, tem um moleque no CT. E tem um cara na B. O laranja vai dominar a B. Deixa o laranja ir dominando. Ó, conforme ele vai dominando, nós é chegando. Enquanto ele vai na porta. Laranja... Tem um cara na sombra. Ih, Zé. Morreu. Morreu, Zé. Amor. Vamos plantar aqui ligeiro. Ó, o moleque do meu time dominou o jungle. E tem dois caras dominando o mercado. Então o moleque tá pro CT. Ou pode estar dando a volta. Olha lá, CT. Vamos chegar somando aqui? Vou chegar na volta do roxão aqui, ó. Roubei o kill de graça. Eu acho que agora pode ter um rush rato, galera. Vou marcar aquele rato lá. Vou descer rato igual um jato. Vou fazer o padrãozinho do Fir, tá ligado? Vamos chegar aqui, ó. Vamos de coça. Pra não tomar flash. Aí, ó. Pegamos. Eu sabia que ia ter um rush rato. Tava demorando, senhor. Tava demorando. Meu parceiro pegou um cana lá, olha. Tem domínio do meio. Tocou, tiro do meio. Boa. Pegou A. Pegou o rato e pegou o meio. Ah, tá livre. 100%. Não, tá não. Vamos voltar. Ah, caverna. Caverna, o cara falou. Vamos dominar o meio, então? Nosso time tá fazendo split. Olha lá, ó. Tem dois pro L. Um avançado no tapete. Então, a B tá livre, né? Que é naipe. Fica ligeiro que o rush não deu clean tudo. Olha lá, ó. Então pode ter cara em qualquer lugar. Não, não pode, não. Bora. Tá, quer ganhar no pé? Eu vou abrir no contato, laranja, tropa. Porque o laranja tá dando contato, olha. Beleza. Volou a tua vez. Já que o laranja matou. Acho que esse cara tá vindo com a costa. É muito grande. Entendeu? Os caras aqui adoram jogar coxinhas. E aí, FK? Vamos chegar, então. Beleza. É FK mesmo. Essa conta tá balançando nível baixo, eu acho. Pô, mas pela abertura que o cara fez em mim, era pra ele tá... Né? Só que ele não tá... Vamos querer, meu fim. Qual que é o link desse moleque? É o fim. Vamos querer, su. Tá querendo pouco. Aí, rapaziada. É o seguinte. Queria pedir pra vocês me seguirem lá no Instagram. Lá, rapaziada. Pra ajudar a bater 10 mil seguidores no Instagram. Posso contar com vocês? O Instagram é Rafael Taru, fechou? Chega chegando. Vamos chegar somando aqui no bomb? Boa. Ó. Pegamos. O outro cara tá no meio. Olha, eles botaram um janelão, hein? Ó, vamos fazer uma ganha na boca dele. Ih, passou o menor na faca, Zé. Sacanagem. Tem um janelão aqui. Vamos abrir aqui? É ligeiro, tropa. Porque esse menor... Tá meio, meio, meio. Meio? Pegamos. Ai, ao fim. Ao fim. Você não tá ao fim de mim, não, su. Você não tá ao fim. Aí me manda o que, Zé? Fala pra nós, Zé. Bangala, que eu vou entrar lá no loop. Aqui é naipa? É, naquele pique, né, meu parceiro? Aquela crocância toda de brigadeiro mesmo? Aham, brigadeiro Tobias. E eu vou entrar aqui, então. Porque eu entro duro. Eu entro firme. Eu entro com tudo. Aqui, ó. Entro mais não. Tchau. Aí você me quer... Pô, eu não sabia que o cara ia apagar o bagulho, não. Não dá pra contar com esse suporte todo. Ó, tem um cara aí na caixa-fogo. Chega sua mano. Boa, morreu todo mundo. Agora o cara pode estar B ou L? CT, CT, CT. CTzinho aqui, naipa? Beleza, meu filho. Apaga aqui, bora. Tão querendo me anular, rapaziada. Tão querendo me anular. Ó lá, esposo. Espotou, espotou, espotou. Tendo bombe. O outro cara deve estar jogando. Ó lá, deve estar jogando o desgrama, sou. Presta atenção, Taru. Joga direito. Pô, começou a trolar, perdeu. Ó lá, bem feito. Ó, o verdão tá chegando aqui, ó. Vai, verdão. Abduro. E galera, só avisar pra vocês também, cara. Eu tenho um canalzinho de vlogs. E tudo. Eu tô na meta de bater 2 mil inscritos nesse canal de vlogs. E eu soltei um vídeo no canal de vlogs mostrando a minha nova evolução aqui da casa, porque eu adquiri um armário e também instalei o ar-condicionado. Então corre lá e assiste. O link tá na descrição do vídeo. Vamos fortalecer com dois pés na porta, fechou? Não vale esquecer também. Quem quiser evoluir no CS, como eu falei no início do vídeo, tem a mentoria aí pra abrir sua mente aí. Pra você chegar chegando com dois pés na porta. Isso aqui é um vídeo mais de noção. Mas você tá querendo descobrir o que você tá errando. E eu fazer você ficar bom do dia pra noite. Chega na mentoria com dois pés na porta. É só chamar no WhatsApp aí na descrição do vídeo, rapaziada. Que o meu irmão vai atender você naquele jeito, fechou? Ó, rapaziada. Eita, pô. Metei gostosinho pra ele, hein? Ó, tem que ir lá na caverna. Matou caverna, então pode ter palácio. Porque o meu time rushou caverna, mas o palácio não explotou. Tem uma chance de ter palácio. Eu falei, ó. Caiu o palácio. Ô, irmão. Isso aí é uma Tech Niner ou uma AK-40? É uma P90, Zé. O cara tá atirando desesperado pra caramba, meu filho. Você tá doido? Que isso, Zé? Calma isso. Tá em choque pé de leite. Vamos lá. Pegar uma scout aqui pra poder chegar chegando. Como eu tô atrasado, eu vou tomar só um porradão aqui, ó. Quer ver, ó? Mano, você não tá de... Não, 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 não. Pera aí. Vamos dar partido aqui. Vamos dar aquele pause. Aquele pause, ó. Pera aí. Eu não vou abrir, não. O cara tá trocando tiro no meio de Tech Niner. Tech Niner não, de... M-10, cara. Pô, mano. Isso aí... Não, sério mesmo. Ih, tá acertando o tiro. Sai vazado. Critiquei o cara. Ele não erra um, filho. Tá maluco. Tá aqui na linha aqui, rotacionando, rotacionando. Ó. Meu parceiro vai rushando na caverna ali. Tem um Kainoel avançado. Espotou. Boa. Abre dúvida, abre dúvida. Cheguei somando, tropa. Carroça, carroça. Cheguei somando porque tá na carroça. Beleza. Boa, carambole. Vamos chegar somando com dois pés na porta, tropa. Minimapa tá aí pra isso. Eu vou puxar o MP9 aqui. Vou sair esse rato aqui com dois pés, mano. Nariz tudo. É. Tarei a mão do ruxarato. E mata tudo. Vamos lá. Ó. Vou chegar popando aqui, ó. Pop. Toma pop. Não, meu filho. Tá rolando pagodão na ala, ó. Tem C4 espotada. Tropa. Olha, o cara se põe com esse e-mail aqui. Meu parceiro não deu contato. Na hora que ele der contato, eu abro. Olha lá. Não apareceu no mapa. Daqui a pouco eu vou abrir e vou dar. Repara que eu vou dar. Um, dois, três. Eu vou dar agora. Ixi. Carroça. Ah, irmão. Qual foi? Morre pra minha HE. Isso, ó. Para de ser covarde. A HEzinha não mata, não. Na verdade, mata pra caramba. A galera não tá indo na minha, mano. Ó, tá rolando pagodão. O problema é que os caras abandonam muito fácil nesses modos, né, mano? Pô, mas hoje em dia ninguém tá jogando mais Premiere ou competitivo, né, velho? Tá mal valorizado. É só Games Club ou Face It. Jogo infestado, mano. Entupido até o nariz, velho. Vou puxar rato de novo. Ninguém me viu? Ninguém prestou atenção? O pagodão rolou. Aqui, ó. Se o cara abrir meio, eu morro. Beleza. Vamos chegar botando aqui. Beleza, tropa. Mano, eu vou puxar esse rato aqui. Quero que se dane. Vou apertar um W. O cara não tá me escutando porque... Agora ele consegue escutar. Pera. Solta o Shift daqui a pouco. Calmou. Aí, beleza. Ó, o minimapa tá ali, tropa. Aí é f***, tropa. O cara me viu aqui. Olha o cara abrir o ângulo, filha. Angula, ângulo. Sente a... Eita, pô. O alfinete. Acou tudo? Ih, vai morrer na faca. Tá morrendo. Ai, bebê. Eita, nóis. Tá cheatado. Pode reportar. Mas aí, tropa, se vê como é que você chega somando com o minimapa, cara. Minimapa é importante. Se você souber usar o minimapa, mano, você não precisa nem de comunicação no time. Comunicação por aqui, mano. O negócio é morreu e xingou. Tá ligado? Ah... Aí, crocante aqui. Eu sou só um brigadeiro, mano. Você é louco. Ah, lá. Ficou na mesma posição que eu. Só que você falhou. Você não ficou igual a Joe. Mais selfie. Little man. Pô, rapaziada. É isso, tropa. Ó, guys. Não esquece de deixar o like do vídeo. Se inscrever no canal pra ajudar o canal a bater 30k de inscritos aí com dois pés na porta. Fechou, rapaziada? Ó, quem tiver interessado na mentoria, chama lá no WhatsApp. O link do WhatsApp na descrição vai ser redirecionado. Meu irmão vai conversar com você. Não se esquece de me seguir no Instagram pra alcançar 10k de seguidores no Instagram também. E segue lá no canal de vlogs pra ajudar o canal de vlogs a crescer aí, mano. Eu só tenho um vídeo novo. O vídeo está na descrição do vídeo. E no comentário fixado também, fechou? Tamo junto demais, rapaziada. E é nóis, tropa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.